Está de volta a Teresina, o Park Clown, é isso? Acho que é isso o nome do festival, um festival internacional de palhaçaria, nos parques aqui de Teresina, um projeto muito bacana. O evento, ele vai acontecer, vai começar no dia 27 de julho, às 7 horas da noite, na lona do CSU do Parque Piauí. O Rony Oliveira está ao vivo e vai nos trazer aí mais detalhes sobre esse assunto. Ah, gente, que legal. Ô, Rony, eu fico tão feliz que a gente tem essa programação especial para a criançada, né? A gente está no mês de julho, mês das férias, toda criança gosta de um palhaço, gosta de uma brincadeira e os adultos também se divertem, né, Rony? Bom dia! Oi, Idria, bom dia para você e para todo mundo que acompanha, eu bom demais. Vamos começar logo um pouquinho de música? Daqui a pouquinho eu volto com a informação. Deixa eles tocarem um pouquinho para já animar sexta-feira, final de semana aí começando. E os palhaços aqui já estão fazendo a festa, vamos escutar um pouquinho? Olha só, Idria, exatamente, está de volta esse festival internacional de palhaçaria que vai acontecer aqui em Teresina já no próximo final de semana. Vou começar aqui já apresentando eles, ó. São três palhaços, é a palhaça Panela, o palhaço Beiju e o palhaço Banana. Eles vieram cedinho aqui receber a gente, deixa eu entrar aqui no meu de vocês, com licença. Vieram cedinho para cá receber a gente, para poder falar sobre esse evento que vai acontecer no próximo final de semana. A gente vai conversar agora com o palhaço Beiju, que vai trazer esses detalhes. Bom dia, seja bem-vindo ao Bom Demais. Estamos ao vivo e a gente quer entender um pouquinho sobre esse festival. O que de fato é esse festival, o que é que vocês vão trazer para essa população aqui de Teresina? Rapaz, bom dia, bom dia a todos. O festival se chama Parque Clown, que é o Festival Internacional de Palhaçaria nos Parques. A ideia do festival é a gente trazer à Teresina palhaços que dificilmente passariam por aqui. E porque eles não trabalham muito em circo, é mais em festivais, em circuitos internacionais. E a gente está trazendo dois palhaços muito importantes, muito conhecidos no mundo todo, que é o argentino Tomate e o chileno Carcoxa, que hoje é considerado o palhaço mais famoso do mundo. Você botar no YouTube, Carcoxa, eu tenho certeza que todo mundo já viu um vídeo dele. E vai ser assim, além dessas apresentações que eles vão trazer para cá e dessa oportunidade do Piauien se conhecerem de perto, eles também vão dar uma oficina e vai ter um bate-papo com os artistas. Porque a ideia, além de trazer esses palhaços raros para cá, é proporcional aos palhaços daqui uma formação também. Bom, e esse evento ele é gratuito. Para quem quiser participar, como é que faz para poder vir aqui e prestigiar esse evento? O evento é gratuito porque é aprovado pelo CIEC e patrocinado pelo Armazém Paraíba. Para assistir, é só você trazer um quilo de alimento, quem puder, quem não puder também não tem problema. Todas as ações desse festival são gratuitas. Bom, eles são dois dias de festivais, como a gente falou, né, de festival. O primeiro é no dia 27 que acontece aqui e o segundo dia não vai ser aqui. É, o primeiro é dia 27 aqui, começa às 19 horas com a abertura dos grupos locais, que é o Circo Ascioli, representando o circo tradicional, a Escola de Circo Vivendo e Aprendendo, que é residente aqui na lona do CSU, e também o Circuito Circense, que representa o circo de rua, os palhaços de rua, né. Então, começa dia 27 às 19 horas aqui e a outra apresentação é no dia 28 no Parque da Cidadania, com o Carcoxa. Aí só precisa para cá trazer um quilo de alimento, mas no segundo dia já não é preciso. Já não é preciso. E as ações formativas, que são a oficina do Tomate, que vai ser 27 e 28, ela vai acontecer no Sesc, de 8 às 11 da manhã, a gente vai abrir as inscrições e vai ter também um bate-papo com o Carcoxa, às 13h30, lá no Sesc também. É a primeira vez que esse evento está sendo trazido aqui para a Terezinha, né, já aconteceu aqui alguma outra vez? Não, não, é a primeira edição desse festival, né, que a gente pretende manter, sempre no mês de julho, trazendo esses palhaços para cá, para a Terezinha. Bom, Idri, como você viu aí, a gente iniciou esse ao vivo com música, então acho que nada mais justo do que a gente encerrar com música também. Hoje, sexta-feira, né, já ficando esse preparativo para o final de semana e também aqui já é um convite para que no próximo final de semana todo mundo se programe e vai prestigiar esse festival tão importante que é esse evento internacional de palhaçaria que vai acontecer aqui em Terezinha pela primeira vez. Então, Idri, eu vou deixar eles tocando aqui, um ótimo final de semana para você e eu volto contigo aí no estúdio. Bora lá, de música? Estou aqui, estou aqui, estou aqui para alegrar, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz e vivo aqui, agora vou me declarar, aqui na terra é pra brilhar. Seja feliz, seja feliz, seja feliz, seja feliz e faça tudo, tudo e volar, volta. Ô, coisa boa, gente, é bom demais, né? Eu adoro esses espetáculos, que legal, fico muito feliz, viu? Roney, muito obrigada, tá bom, pela sua participação. Aproveitar e mandar um beijo aí para todos os palhaços, para o meu amigo Jimmy, O Jimmy que participou aí dessa entrevista com o Rony, o Jimmy que é uma pessoa super engajada em trabalhos sociais aqui no estado do Piauí, pouco ele fala sobre isso, mas ele tem um trabalho muito bonito com as crianças, então Jimmy, um abraço para você, para todo mundo aí que vai participar desse festival, que legal né gente, tudo gratuito viu, fica essa dica, você que é mamãe, que é papai, que é titio, que é titia, madrinha, padrinho, enfim, pega a criançada toda e leva para acompanhar o que é bom demais né, que é cultura né gente.